Eu substituo a rádio pelo podcast nas grandes viagens, nas pequenas eu ando a pé, felizmente, portanto aí perdi de facto o contacto com o rádio, que sempre tive, sempre tive. Mas eu gosto muito de... por exemplo, agora tive que pedir o emprestado do carro ao meu pai, porque o meu está na oficina e tive que fazer uma viagem grande até Braga e não conseguia ligar o telefone ao carro. E portanto não tinha podcast, não tinha nada e andei sempre de rádio em rádio. Gosto muito de parar nas rádios populares, porque eu gosto muito de música pimba, portanto, bom, entretenho com isso. Mas depois apanhei na Antena 2 uma entrevista a uma historiadora sobre um livro que tinha feito e fiquei. E foi uma conversa interessantíssima e gostei bastante. Portanto, esse é o género de conteúdo que eu acho que também está a desaparecer na rádio, porque eventualmente a rádio quer chegar a toda a gente. Bom, então se calhar está a perder o Adolfo, que provavelmente estaria disponível para aquele conteúdo. E aí E aí E aí